Eu tenho que usar muito tato, Estela. Provocar o Ismael agora só vai agravar a situação. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não sabe. Não sabe. É por isso que eu estou te avisando. Eu quero ajudar você, Estela. Doutor Alberto, o eterno bem feito. Para com isso. Você não quer acreditar que eu estou com ciúme, tudo bem, mas, pelo menos, confie em mim. Ciúme você. Estou com ciúme, sim. Do Ismael. Claro, para todos os efeitos, ele ainda é seu marido. Eu amo você, Estela. Quando o Tibério telefonou dizendo que... Seu Tibério? Seu Tibério, de novo? Além de idiota, ele é um linguarudo. Senta, me ouve, me ouve. Não vai adiantar nada você provocar o Ismael. Ele tem um trunfo muito precioso nas mãos. É sua filha. Deixa a Beatriz fora disso. A menina vivia procurando pai, morrendo de saudade dele. Ele nunca deu a mínima para ela. Só que ela não tem maturidade suficiente para ver as coisas como elas verdadeiramente são. Ela tem que ser orientada. Conheço a minha filha. Ela é geniosa. Mas tem a cabecinha no lugar. Mas eu acho, Estela, eu acho. Alberto, eu agradeço a sua boa intenção. Mas até hoje eu consegui resolver os meus problemas sozinho. Não seja orgulhosa, meu amor. Eu sou. E vou continuar assim. Eu só quero ajudar você. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver o que é chato. Claro. Não, amanhã mesmo. Amanhã eu passo aí. Ok. Outro hotel. Tchau. O que foi? Fala. Andresa, uma pompa. O Ismael voltou. Ismael? O marido da Estela? Exatamente. Parece que voltou muito bem de vida. Contando muita vantagem, a Estela quer morrer, coitada. E agora? Agora o jeito dela pedir esse divórcio e assinar os papéis o mais depressa possível. Mãe, tá ouvindo só? O Ismael, o marido da Estela, voltou depois de tantos anos. Pior é a Bia, que tá encantada com a volta do pai. Mais um problema pra Estela, coitada. Contanto que isso não acabe aqui dentro, interferindo na sua vida? Na minha vida, Dona Guilherme? O problema é dela. O 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 API pra ser atacada. Por favor, o o ou o o o o ooo o o o o o o o o e ao